Salve galera, tudo tranquilo? Vamos aqui no Euro Truck Simulator 2. Dá uma olhada aí, bonitão, né? Bom, vamos ver, vocês adivinham aí qual que é a novidade do canal. Vamos lá ligar o nosso DAF. Olha aí, a carga de hoje são tratores, né? Tratores. Agora eu vou trocar uma ideia. Então pessoal, é o seguinte, como vocês podem ver aí no canal, anteriormente, no início eu estava gravando meus vídeos no meu notebook, né? Que é o que eu tinha disponível no momento. Porém, me surgiram algumas oportunidades interessantes aqui e eu fiz um negócio muito bom, né? No qual eu consegui trocar a minha máquina. E eu peguei um computador com configurações interessantes, que é esse aqui que está voltando do game. É, eu peguei um computador bacana, que você vê, o gráfico está show de bola. O gráfico muito bonito. É, muito bonitão mesmo o gráfico. Eu vou colocar para vocês as configurações. E eu consegui pegar um Core i5 de oitava geração, com um SSD de 240, dois SSDs, né? Contador bem como bloqueou, então tá bom. 480 GB em SSD, sistema operacional em games. Então, 16 GB de memória para o DR4, uma bateria de vídeo e o RX 570. Então, o padrão de jogo aqui do canal, para excelente, a gente vai conseguir fazer gravações e que possam até passar mal em nível de qualidade. Então, estamos aqui com a celular do circuito, que vai estrear essa nova fase do canal, com um equipamento de melhor qualidade. Então, vocês podem ver que vocês conseguem ver que vocês conseguem ver aí no cantinho, esquerdo ou superior. Vocês me desculpem pelas barbeiragens, o que vai acontecer e me cunham-se. Temos uma alfândega aqui na frente. Vamos ver, como o caminhão não é nosso, quem vai pagar as tarifas é o proprietário do caminhão, porque eu não faço a mínima ideia de quem a gente seja. Mas o prejuízo é meu, mas o prejuízo é dele, não é meu. Medagem do parque, vamos lá conseguir viagem. Show de bola. Interessante, 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 interessante. É, eu estou trazendo uma série de vídeos aí sobre diversos games agora, que tinha muitos jogos que eu era limitado, não dava para jogar por conta, eu estava no último fim, né? Eu tenho agora um motor melhor, eu consegui trazer praticamente todos os tipos de jogos, é, os simuladores e afins de rede, etc. Rono Trunk, América Trunk, simuladores de UDS, tipo, né? Eu tenho aqui na minha biblioteca também, o Art Survival Move, tem o da Ubisoft, tipo, tem o Parkway, o do Prime, eu tenho o Parkway, assim, né? A gente dá uma divertida, diversificada, tá bom, é, cara. Tem os The Hunters também, o Classic Wheel, o Power of the Wheel, acho que é assim que eu falo em inglês, é uma merda. E aí, esse é o Parkway, eu não sei se entender, tá bom. Então, vamos abandonar o Fish Planet, que é o carro-chefe aí dentro do canal. Vamos deixar ele de lado agora, que a gente pode mudar a qualidade, esse lente, né? Esse canal de abandona, o Jovem Pan, 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 o Jovem Pan. Valeu, rubbing pan, o Jovem Pan mesmo, o Rio de Janeiro, não aumenta, então vai depender a chuva-lucky. Também parece podem agora, vender para o Jovem Pan, o Jovem Pan, o Jovem Pan, o Jovem Pan, o Jovem Pan é o específico da séria. Não então não vamos fazer nada. AAAAAN232D e o Rio de Janeiro agora. De novo já deu, por um pouquinho, não vouprofitar um aqui abadona. É o ódio de 4 horas da chance que deixa lá o太spelem pânico, que vai ser um grão sozinho aqui. Tem umのはarelo, mas vamos ver o que pode comer tudo. O limite de velocidade aqui é o que o caminhão deve O caminhão deve ser 100, o bom tempo é 100, 200 e 200 também Muito bonita a casa, né? Show de bola, show mesmo Ai, quase Olha esse cor do sol, galera Olha esse caminhão, ó A buzinha é meio xoxa, mas o cor do sol tá topo, né? Olha aí É isso aí, galera Uma hora e 46 para chegar no destino E eu peço que vocês deixem aí o seu like, curtam o canal, se eu vou procurar aqui vocês, eu também colabore pra gente estar crescendo, desenvolvendo De início Não tenho nenhuma intenção de recuperação do canal, mas com a diversão mesmo Quem sabe futuramente quando a gente chegar lá com 100 mil inscritos, quem sabe um dia Se assim deve ser Se assim deve ser Porque dia bem, inclusive, talvez venha em um monte de renda complementar, né? Mas, de princípio, o intuito aqui do nosso canal é diversão E aí, eu vou errar com isso aqui É trazer conteúdo bacana, né? É eu me divertir e vocês aí do outro lado do outro, né? Divertir, né? Deixar interessante, dar risada com as minhas preservadas aqui É isso aí É isso aí Evitar aí o máximo É... Chicamentos Coisas eróticas É isso aí, tá? É interessante, né? Traz aí um conteúdo saudável O meu fetiche O negócio aqui é parceria, amizade Traz um conteúdo bacana pra vocês aí no canal Dá pra fazer vocês rirem, se divertirem E mandar ver aí um conteúdo pra vocês aí Aos que acharem por conveniente pedir Querer algum teste de algum jogo específico Pode deixar aí nos comentários Deixa aí sua opinião Se você tá gostando Se tem alguma sugestão pra melhor O que que eu tô fazendo com o feito E o que eu posso melhorar O que que vocês acham que tá bom Vocês que mandam o vídeo mega de vocês Vocês que mandam o vídeo mega de vocês Vocês que mandam o vídeo mega de vocês Aqui com ele dá umas sonoras Pensa eu também Pensa eu nem pra fazer Vou ver com o vídeo Queihihi E ai pegam E ai, ligão? Fica chanada no entender Eu adesco no curo Eu fui eu Eu falei Mas eu falei É isso aí galera, estou baixando aqui o Fishplanet que eu já baixei no atestado, está rodando beleza, estou tendo um pequeno problema com o derrame triplástico, ele não quer executar de jeito nenhum, já baixei uma vez, instalei todos os drives, aqueles complementos que vem automaticamente, o jogo não abre de jeito nenhum, você clica para executar, ele abre a telinha para executar e não executa, ele só faz que vai executar, mas na verdade não vai executar, e eu já desinstalei a Steam, instalei de novo, já desinstalei o jogo, instalei de novo, já te dei todos os drives, e vai dar, merda hein, que cagado, é barbeiragem, é o vídeo da barbeiragem, o título desse vídeo vai ser, só a barbeiragem no Euro Transcendente, estreia, bravo, eita voz, então, ele está com uma mesa aérea, aqui não tem nada, não quer executar de jeito nenhum, aí eu cheguei, fiquei com medo desse negócio, vai baixas, baixa, ele vem um pouco, deixa eu cheguei, aí, aí eu estou baixando o Far Cry, não agora né, porque senão cai a conexão aqui, vem um pouco, jogar e baixar ao mesmo tempo, dá um pouco, tá, então, a internet aí, não é das, o stop de linha, não é possível, jogar online e baixar ao mesmo tempo, cai o jogo boa, o chão da banda é todo novo, e a conexão aqui é de 25 MB, e a conexão aqui é de 25 MB, não posso comprar muita grácia, mas, a internet aqui é gameplay, para voltar a fazer o download lá certinho, e, aqui, estou baixando o The Hunter Call of the Wild Wild Wild, sei lá, não sei lá, esse último nome é difícil de falar, viu, eu já joguei ele quando lançou, mas, tem um bom jogo. aqui, chegamos, chegamos, aqui é em Zurich, estamos chegando quase com o nosso destino final, ae, dafzão, 530, isso ae, bichão, vamos lá, barbeagem de nível Hardcore, é com nós mesmo, é nós na fita, hehehehe, para fazer manobra para estacionar nesse fare, né, essa hora de cogitação, mas, vamos tentar, porque, se fechar com chave de ouro as barbeiragens, entendeu, que 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 adianta falar que é bem de barbeiragem, e não tem o estacionamento de barbeiragem? Ó, tem mensagem aqui do cara me incomodando, tô chegando cara, relaxa que eu tô chegando Vamos lá pessoal, vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui, tô ansioso Ixi, ah não, até quando é difícil não, só a gente deu o balão aqui, volta de ré, olha, não levem essa frase a sério viu, esse negócio volta de ré, o caminhão vai voltar de ré, não tem esse bobeiro, por favor A gente vem aqui, dá uma linhadinha Ainda temos uma ré Ainda vamos pra cá, vamos lá Ainda vamos lá Ainda vamos lá E aí galera, desalinei, desalinei, desalinei. O que ficou? O que ficou? Mas não ficou tão ruim, entendeu? Bora lá descargar esse negócio. Show de bola. Conseguemos, conseguemos, conseguemos. Como diria o caipira. Com esse game. Isso, cura esse negócio aqui né pessoal. Mas é isso aí, faz parte. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira gameplay de Eurotruck. Com o nosso novo setup. Belezinha. Logo, logo posto outros vídeos aí com outros games. Beleza? Falou, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se no casal. No casal não, no canal. Complicado hein, essa língua enrolada. Mas beleza pessoal, valeu, até mais, fui.